Ih, eu fiz a curva. Você morreu, Dani? Ah, você tá lá embaixo. Eu tinha um dele, ô Kaique. O Zap, mas faz muito tempo que eu não falo com ele, mano. Não sei se ainda é. Eu acho que ele não compactou com esses negócios não, gente. Pelo menos, tipo, ele joga com o nick dele, ele faz as lives dele, manja. Não, tipo, eu acho que agora você vai mandar os negócios pra ele e ele vai banir os caras, eu imagino. O VP é um justifico que consegue entrar em todos os fãs? Se não for, ele tá aqui também, joga com o nick aqui, e tem acesso ao Discord e o George lá. Eu nunca vi. O moleque é o único que conseguiu até hoje, tá em vários trânsito. O fato de ele não falar, a voz dele era diferente, a gente entendia muito, né? Bom, mas é pesado, é pesado as brincadeiras que esses caras fazem, viu? É bem pesado. Uma hora eles vão cair do cavalo. Ui, Juju. Uh! Eu achei que eu ia morrer, Juju. Eu achei que eu não ia passar no buraco ali. Mas você morreu primeiro. Ó o Kaiquim. O Kaiquim não, o... O Patriquim. Dani, vamos jogar, vai. Eu entrei aqui pra jogar com vocês. Vamos jogar. É, eu tô destruindo tudo aqui sozinho, sem sua ajuda. É, Juju, esses dias não tem sido seus dias não, hein? Ai, eu vou cair no corredor. Olha, Juju, eu não queria mencionar, mas na verdade eu tô achando muito. Tem que aproveitar enquanto a maré de sorte tá... Achei, achei a verdade. Achei, achei, achei. Ah, se vira com ela aí agora, então. Também não quero saber. Mentira, calma aí. Só vou gravar aqui. Tem que aproveitar enquanto a maré de sorte tá, porque...